Adelmo Genro Filho é um teórico gaúcho que nasceu na cidade de São Borja, mas que viveu toda sua infância, adolescência e juventude em Santa Maria, também no interior do Rio Grande do Sul. Adelmo se formou em jornalismo no ano de 1975 e já trabalhou em alguns jornais na cidade e no entorno, inclusive na capital. Em 1976 ele foi eleito vereador e fez um mandato muito importante, muito popular, muito vinculado às lutas da cidade. Foi em 1982 que ele então vem para Florianópolis, onde faz o concurso para professor na Universidade Federal de Santa Catarina e começa a ensinar no curso de Jornalismo da UFSC. Ele leciona na UFSC até 1988, quando então morre. Adelmo sempre foi muito profícuo na sua produção teórica e chegou a escrever vários livros no campo da filosofia, da política, do sindicalismo, do partido político. Mas sua obra mais importante está ligado ao jornalismo e foi produzido como sua dissertação de mestrado. O jornalismo até então ele trabalhava sempre com as teorias da comunicação, sempre que pensava jornalismo se ligava às teorias da comunicação. E esse livro do Adelmo Genro Filho, que é o seu mais importante, O Segredo da Pirâmide para uma Teoria Marxista do Jornalismo, ele vem e faz um divisor de águas. Ele apresenta uma teoria para o jornalismo. Essa é a sua grande importância. A fórmula, o segredo desvelado, é que o jornalista precisa apresentar, além do fato em si, toda a complexidade que envolve determinado acontecimento singular, permitindo que o leitor, o espectador ou ouvinte possa compreender cada coisa que acontece no mundo no seu contexto, sendo assim o jornalismo conhecimento e não apenas informação. Nesse livro, O Segredo da Pirâmide, ele faz uma crítica devastadora do jornalismo que vem sendo praticado nos meios de comunicação comercial. E ele desvela, de maneira definitiva, o segredo do verdadeiro jornalismo, apresentando-o como uma forma de conhecimento que transita do singular para o universal, mostrando que é possível fugir da manipulação e da propaganda, que é o que rege o jornalismo praticado no mundo.